Várias coisas essa semana, nossa, sério, assim que virar o mês eu tô atolado de coisa pra fazer Amanhã já começa São coisas legais, a maioria delas são coisas legais, mas é muita coisa, anyway E eu sou um exímio preguiçoso Muitas coisas que eu quero banir Ah, ser bem sincero, eu quero jogar de DIN Eu joguei projeto DIN, acho que não, vou jogar Esse chapéu é ridículo Quem deixou você vestir essa coisa horrível? Eu coloquei essa camisa nova, eu acabei de comprar Desde que eu coloquei, eu não encostei na Kiana e ela já tá cheia de pelo Oi filha, amor Sabe o que é engraçado? Ela odeia que eu traga ela pra live Ela não se importa de ficar no meu colo Mas quando eu pego ela e trago pra cá, ela fica puta Querem ver? Pera, tem que pegar a Cleanse aqui Vou trazer ela pra ela ficar puta Nossa, que nojo essa bot lane, mano Que cena Eu quero colocar essa colheita nessa mulher Acabou minha mana Para de usar skill Abortou a missão? Eu sou um DIN Eu não consigo puxar rápido Ah, crolei Tava sem mana, cara Nossa, cheguei muito mal Não proquei a colheita, dane-se Deixa eu estereotipar aqui É uma Lux bot O nome dela é uma música da Lana Del Rey É gay ou não é gay? Vai, Carminha Matou a Senna! Não é possível que esse boneco é tão inútil que ela não consegue matar uma Senna com um de vida na frente dela Não foi parar o recall da Lux Odeio o suporte Isso não é main suporte, cara Eu odeio o suporte assim De verdade, me devolve o Ranger de Blitz Bot passivo, cara Vai parar o recall da mulher A Senna me dando o all-in Por que você não tá aqui pra gente daivar a Lux com um de vida? Desculpa Eu queria que tivesse um jeito fácil de saber quanto de AD eu tô ganhando só por causa do ataque speed Mas acho que não tem Vai dar mantra queia na boca dessas mulher! Meu Deus! Não peguei a colheita Não colhi Mas a gente tá de Aralto Muito obrigado, Kha'zix Meu herói O que que proca esse socão do Aralto na torre? Ele dá uma vez só depois que bate na torre? Ou é... Não sei Vou torcer pra não tomar dive dessas duas mulher aí Eu acho que eu não tomo Só se eu tomar muita skill shot Cara, tem um Fiddle aqui? Eu não sei o que eles tão fazendo Vai parar meu B, sério? Ah, meu Deus do céu Dereço Dane-se Minha colheita Nesse jogo dá pra fazer coletora tranquilamente, hein? Porque GMR é bom também Botinha GMR aqui é show Essa cena pode fazer isso? Dá pra ser outro Kha'zix? Bom, aguenta do lado, né? Que doce tristeza Ah, opaca Bom, matou a Lux, pelo menos Tá sendo tá com a bundinha pra lua, mas tudo bem Ah, morreu O mandato é bom aqui, hein? O Kha'zix tá forte pra caramba Cara, meu nível 11 Com quem que eu preciso falar? Não devia gastar tiro pra atacar o Ard? Porra Que que ele upou? Ele upou o W, mas antes É o Q, né? Essa garrinha grande É o Q W, Q, eu acho Vocês já sabem que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, né? Não sabe? Então se inscreve e ativa o sininho Pra não perder nenhum Tem que tirar essa coroa dela Tá bom Belo passinho Que susto o mapa mudando É minha vida louca isso aqui, não? Qual o fato? Caguei o farm inteiro Nossa, bela Ui Critico eu não sei se... Ah, vale Ele ganhou AD também com o Critico O Slow Infinito doê dela Slow Infinito doê dela Ai O Gwen está imune Pior que esse item é bom, né? Item é bom Mas vamos fazer E Acho que o Spike é muito maior fazendo E Acho não, com certeza é Então o Jess gasta meu Cleanse E meu Fandaval antes da luta Teria sido uma luta Farmando mal pra cacete, cara É muito difícil farmar de Jean É, ou não é difícil, né? Eu que não sei farmar Difícil, difícil, não é Pior que eu não preciso nem fazer Lorde Dominique nesse jogo Eu acho que é full dano mesmo Engraçado se eu abrisse a ult E vierse a ult da Senna, da Lux e do GP na minha cara Eles usaram Eles usaram as duas ults mesmo WTF? Eu dei meus click pesado ali Ninguém tem ult mais Nossa, mas a gente não tem dano Ou não tem Ou não tem Agora é pra minha ult doer, né? É que usar a ult quando a galera tá full é meio troll Porque tá pouco dano, né? Mesmo na Senna deu pouco dano Nossa, o Wain não está imune Eu não consigo quebrar o barril do GP Agora eu faço isso, né, Lorde Dominique? Isso é melhor É difícil dar o auto-ataque neles Tá curando bastante esse Fiddle mesmo Agora fica até gostosinho bater de Jean em late game, né? Acho que ele ganha attack speed com nível Um tempo atrás tava 0,75 Agora aumentou Peguei alguém ali Ah, essa ult do pirata Sabe onde é que você tem que enfiar essa tesoura, Wain? Nem te conta Agora a gente termina de BT ou Lorde Dominique Mas acho que é Lorde Dominique, né? Por enquanto dá pra ir pra BT Mas essa mulher vai fazer zonias Vai ficando chato Ah, mais uma BTzinha Interessante, né? Bom, quando a gente fechar Lorde Dominique A gente fica com 100% de crítico Aí fica legal Nossa, BT ia dar um tiro e ia ficar full Jean em late game é forte pra cacete, que isso? Não dá dano no bicho Isso aí, Senna Talvez eu não precise de Lorde Dominique Vamos sentir Boa Boa Nossa, foi brother O Gragas não ter roubado ali foi muito brother O Gragas foi muito brother Uma salva de palmas pro Gragas, por favor Nem pelo meu pentakill, mas pelo Gragas Eu teria roubado aquilo ali, mas no instinto Não seria nem por maldade, mas eu teria estourado aquele barril Talvez por maldade Esse Gragas é um homem muito melhor do que eu Que homem, que ética de trabalho